Então vamos lá, começando a pegar o caminho aqui. Então, Joana, Daiane, Vanessa, eu. E vamos começar o caminho de terra aí. E aí, tem alguma coisa a falar, então, Joana? Não tem nada a falar, não. E agora é só coelhão. É eu que acabei botando. Não, eu tenho nada a falar. Não, agora é a parada. Não, eu tenho nada a falar. Que seja um avião maravilhoso. Alô, sai lá pro estêque. Olha a poelhão atrás aí de vocês. Vem, não sei. É que essa lança aqui é. Mas tá tão legal, é só esse jeito aí ó. Por que não o caminho? Na vila? É. Porque da do Rio da Serra pra vila, tem muito barranco e buraco. O carro não vai lá. Tá homem? É isso aí. Tem poeira ali. É, tá tudo morrendo, velho Olha aí, cara Boa aí, mãe, ó Aí eu vou cair de doida, gente, olha Ó, tá peru hoje Ó, tchau, tchau, tchau A rua tá no meio É, eu já não sabia que ele tinha morrido, não Olha aí, olha, olha aí Olha aí pra frente aí, ó Olha o filho da picada Eu chegava aqui e tinha que andar mais três Então a gente tá onde aqui, Vanessa? Lá vaginha Estamos chegando aqui na casa da Ney Da João, da Dayane Ah, não, Vanessa Olha a plaquinha chegando ali Chegando aonde? Então aqui tem um pedaço aqui. Aqui vai para Barreiras. Aqui, Marcela e Barreiras. Para onde que a gente vai? Marcela. Em direção de visão. Eu vou brincar dentro do morro, né? O que é que a gente vê em Minas Gerais? O que que a gente vê em Minas Gerais? Não, não. Mas ninguém vê nada, não? Não, não. Mas o que que é? Como é que eu posso falar? Deixa eu só filmar, né, né? Deixa eu filmar, né? Deixa eu filmar. Deixa eu filmar. Aí a bicha virou uma filó. Vai para cá? Para lá. É, não? É, mas foi você. E a de Joaninha? É. Cuidado. Aí tem um banho espalhado. Você tá filmando aqui? Tá pegando aqui essas coisas. Tá pegando aqui, né? Tem um banho espalhado. Tem um banho espalhado, né? A estradinha. Não faz caralho. A cobra aqui é igual mato aqui, ó. Ó aqui, ó. Rio da Serra. Onde morava todo mundo aqui, né? Ó, ó. Ó a buscapé. Ó onde que eu desenhei um murro, ó é. De coeyang. Pode me matar, colocou aqui, ó. Quem? Penhão de boda. Pode ser grudado aí, tio. Vamos pôr o mesmo suco, ó. Ô, gente. Ô, meu Deus. Pra refrescar os mesmos vinhos. Chega na hora desse, tio. Vai lá da dentro. O vinho tá cozinhado. Eu já vou estacionar na frente, então. Vou parar aí na frente. Então, essa casa aqui é onde vocês moravam, então? É. E aí, muita saudade, Ney? Não, não. Não é muita saudade, não. Mas aí, a infância de vocês foi aqui? Ah, não. A minha foi. A minha foi? É. É teu barro, né? Vem um pouquinho pra cá, né? Ei, vem, dona Joana. Vão, dona Tio. É por aqui, né? Dona Joana, então, aqui é a casa onde vocês moravam, então? Era. Muita saudade, hein? Muito. Então tá certo. Então, aqui é a casa, aqui que morava a dona Vanessa. Aqui é onde morava a dona Vanessa e a família aqui. E aí, vamos lá. Vamos lá. Aí, olha pra Vanessa agora. A Dayane aqui emocionada aqui com esse momento. Certo aqui. Ah, não, emocionada. Hum. Nem dente assim, não. Eu tô bem, senhora. Nem dente, não tem, né? Deus te abençoe. É. Quantas pessoas moravam... Dona Joana? Dona Joana? Quantas pessoas moravam aqui na casa com a senhora? Aqui? É, senhora lembra? Ela morava tudo bem, mas ela não ficou. Ela ficou. Ela morava aqui na casa com a senhora. Depois que foi pra cidade, ela ficou mais pouco. E eu fiquei só, mas as crianças também não. Mas aqui era... todos os filhos moravam aqui? Eu posso ter salo tudo? Eu posso ir pra cidade também morar? Eu vou morar todos. Ainda só tá aquela... É. Vai pra lá. Isso aí. Isso aí. Se eu tiver desarrumado, você manda uma conserta. Não, mas aí tá bom. Aí tá bom. Isso, Dona Joana. Que lembrança que a senhora tem daqui? Ó, minha filha, eu tenho... A lembrança que eu tenho aqui é de eu estar perto da minha irmã aqui. Tem muita saudade daqui. Muito tô aqui. A sua irmã? Quem que é? Ai. Ah, ela é a sua irmã? Ela é, claro. Ah, sim. Mas aí só tem a sua irmã aqui. Tem alguma lembrança especial aqui? Muito, muito, muito. Nunca que eu vou esquecer. Tem alguma história assim que a senhora queria contar que a senhora lembra? Não, mas só isso só. Só. Tem muita emoção, hein? Tem muita emoção, hein? Tem muita emoção, hein? Tem muita emoção, né? Tem muita emoção. É, mãe não pode nem ouvir isso. Tem muita emoção. Não, mas não. Aí, a senhora não falou assim, não. Ele falou que vai vir de novo. Vai lá pra cá. Tá bom. Ou foi já? O solinho já... É, não tem nada. Fazer medo, né, tia? É, fazer medo. Ó. O João ali, nós, tinha medo, não tinha. Tinha medo. Não tinha medo. Não tinha medo. Não tinha medo. Não tinha medo. Ai, meu. Ai, Deus do céu. Nem, agora arrumou uma fofoca, ali. Não é que fico, então ia fazer o meu outro. O outro aqui. Ixi, um zê dos nichos. Ela joga no peito. É, é gastos que ela, né? Cadê a Piteira, né? Cadê a Piteira? Ó, ela brincava aqui em cima. Ah, é medo que já tá esbaracando. Eu já enfia Piteira. Vocês brincavam por aqui? Olha as duas irmãs, que bonito, hein? Graças a Deus. Mas quantas irmãs vocês tem? Quatro. Mas tem uma que... A gente conta porque nós... É, mas sumiu aí pra... Tava em Belo Horizonte, de lá sumiu, eu não sei quando aqui foi. E não recada, não. A gente não tem nem notícia, né? É, não tem nem notícia. Não sabe nem porque é um piloto que tá. Vai nas outras, ó. Não, pegar a saída ali com... Um moço forte ali. É, eu estou, cadê? Ai... É... Aqui, aí sim. Você tá barra, né? Tá barra. Eu tô boa, né? Acusadinho. Porque na vida... Agora eu não vou ver o outro. Pode pegar a fião. É, você pega a fião. Pode tomar? Pode tomar, vai tomar. É porque não come, né? É que a água ficou parada, né? Porque eu não saio daqui Eu não quero chupar a manga, não, mas... Ah, o marido de limão é tão grande Olha o tanto de... Penilão Não é não, ali deve ser aquela que faz mel É nada Aquela abelhinha É nada, né? Tremendo o estômago É nada, ali Não tinha mel, ali É abelhinha Ela já tá aí? É não, né? É sim, eu duvido Eu acho que ela já tá aí, menina Ela já tá aí, menina Aí tinha uma... Santinha, mas aqui era pra tá cheio agora? É, pra tá cheio Cheio e limpinho Então é isso aí Aqui era pra tá transbordando agora em janeiro E olha a situação que tá o rio Praticamente seco Praticamente seco Sem peixe, sem nada Na verdade a gente veio aqui pra tomar banho A ideia era essa, é a situação O rio fica aqui, ó Oi Oi O rio O rio tava cheio Aqui tinha um minador, sabe? Pois é, mas a água saia daqui e passava pra ir Aí o rio cheio de água suja Aqui, menina, água limpinha Aqui de baixo é um minador Aqui uma mina no caso É, aí, ó, essa águinha aí Se tirar essa... Saia daqui, esse abacado É que saia o topo, menina Ah, capaz Nossa, mas aqui tá seco mesmo, hein Tá Aqui vocês tomam banho aqui, na verdade? Mas o banho é, ó, direto aqui, ó Ó, a água entra aqui, a água é do lado nosso Isso aqui era um trem de dois Em janeiro, aí que eu estou com as férias Não é, é Aqui o ano passado, nós nunca ia passar colônia pra mim Tá incrível, sequinho, incrível, incrível Tudo seco Nossa, mas secou de vez mesmo aqui, né? Secou tudo, olha Quanto tempo faz que tá seco? Ah, foi até no... Não, até no início de janeiro eu não tava correndo Né? Correndo a água Mas você acha que com uma, duas chuvas já volta ou não? Acho que não Ah, não volta não Só dá aquela cheia, né? E depois se não continua a chuva Dá cheia e torna... Não, tá? Não, tá? Se a chuva não continua lá, não Ali, olha que um poço, ela ainda tá aqui andando Ah, não tem Ah, tem, moço, não tá podendo nem parar, não Agora não Ó, isso que pegou neminha aqui, que quebrou o sol lá, olha, pra molhar Nossa Então aqui é a mina d'água que ficou, então Aqui era um poção bom, tamo avanjo, tá aqui lá pra lá, gente Não tem peixe da nada Não era Agora Aí, amor, tem peimu Nossa, assim não tem, né? Tem, não? Tô mandando um poço, tá com o poço Tem jacaré lá, só que ele, é só jacaré foca É, 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 tem um cunhado, tem um cúcio, tá com o cúcio Eu conheço, eu já fui no cúcio Eu já fui no cúcio, disse que eu já fui no cúcio, meu Deus Mas também banhão, só fui no cúcio Ô, doc, e eu, mas vai tá fazendo biscoito e o Manel levando os meninos Eu ia ter que ficar na época, sabe? Aí, com 10 minutos, eu vi todos na mochila E, ela estava tentando, estavam dando bisco Elliot, foram sustoar Só ficou ótimo olhar, né? E, eu digo o Cunhão Vamos pôr lá no povo Jr. Odininho, que tem lá no povo Jr. Separadinho aqui, scriptures